Eu, como a grande maioria dos senadores, nós fomos surpreendidos na semana passada quando veio essa operação carne fraca. E é uma operação que nos pegou de surpresa na realidade. Todos nós sempre tivemos no agronegócio, na agricultura, na pecuária, muita esperança para que o Brasil pudesse sair da crise que se encontra e que foi envolvido a partir de 2014. Nós, como disse, fomos pegos de surpresa. E assim que começou o processo e que veio as explicações da Polícia Federal, eu comecei a tentar entender o que estava em jogo nesse processo. Não é possível que, em todos esses anos, com tudo que foi construído no país, com toda a segurança que nós tivemos nesse processo desde o início, que nós fôssemos pego, com tanta surpresa, fôssemos pego, como diz no jargão popular, de calças curtas. E me chamou muita atenção isso. E logo no início, eu conversando com o meu pessoal, nós dissemos o seguinte, olha, nós não temos que defender ninguém que fez coisa errada. Quem fez coisa errada deve ser imputada a ele a responsabilidade e ele que responda conforme o regulamento, conforme a lei e etc. Então, em nenhum momento, senadores, nós questionamos a ação da Polícia Federal de investigar fatos que foram a ela denunciados. Acho que é bom deixar isso bem claro, porque nós não podemos fazer defesa daqueles que fizeram coisas erradas. Mas, da forma em que ela foi conduzida e que ela foi apresentada à população brasileira, é que eu digo que fomos pegos de surpresa. Anos, anos e anos trabalhando para chegar numa credibilidade nacional, uma credibilidade mundial e as coisas na narrativa do que foi feito nos trouxe esse problema. Então, imediatamente, nós começamos a avaliar e eu, senador Simone, seja bem-vindo, Mato Grosso do Sul também. E eu, logo no início, percebi a gravidade desse problema. Até não por ter sido, como dito, como a maior operação da Polícia Federal dos últimos tempos, não por isso. Mas eu, como tenho andado muito no mundo, sou alguém que está ligado no mercado, sei o quanto é sensível qualquer comentário que algumas pessoas ou alguém posta na internet que nem identificado é, mas que, de repente, sai lá, febre de, como aconteceu há algum tempo atrás, foco de febre afetosa em tal lugar. Vaca louca. Isso corre o mundo, mas num instante, é um rastilho de pólvora. O mundo inteiro sabe. E nós, no Ministério da Agricultura, temos que sair defendendo, fazendo nota. E veja bem, eu estou dizendo de um comentário não identificado. Não identificado. Então, quando veio a nossa Polícia Federal, que tem a credibilidade que tem no país, que tem feito um grande trabalho no Brasil e coloca isso em público, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, como é que nós vamos parar agora e aonde vamos parar com esse negócio? Então, eu já alertei todo o nosso pessoal e ficamos na expectativa de esperar o baque agora, ver o que vai acontecer. No domingo, o presidente Temer nos convocou para uma reunião, quando o assunto veio mais à baila. E aí, nós tomamos a decisão, então, de fazer um enfrentamento claro, direto, transparente, eficiente e rápido para tentar estancar os problemas que nós tínhamos nesse momento. Como disse, uma coisa é um comentário que já dá problema, outra coisa é a afirmação de uma instituição, como a nossa instituição da Polícia Federal, que fez na sexta-feira pela manhã. Nós não tínhamos acesso também aos autos, não sabíamos, estávamos só ouvindo pela imprensa o que estava acontecendo. Então, conseguimos, no sábado e no domingo, conseguimos ir separando um pouco as coisas e tentar saber aonde nós estávamos, para também não começar a dar informação, não começar a falar, sem saber qual é o tamanho desse negócio. Um pouco eu falo assim, não, só tenho três figuríficos envolvidos, tenho cinco, tenho dez, tenho quinze e essas notícias, elas vão andando mundo afora e daqui a pouco você tem que voltar e pedir, ó, desculpe, eu dei o número errado, então nós demoramos aí dois dias para checar tudo isso. E a conclusão que chegamos, então, que é de público, de conhecimento de público, que nós interditamos três frigoríficos, três CIFs, vamos tratar sempre aqui de CIFs. O CIF é o número que ele recebe do serviço de inspeção federal para cada atividade dentro de um frigorífico, ou melhor, cada planta frigorífica, ele tem um número, ele tem um CIF e o mundo inteiro conhece as plantas por esse número. Por exemplo, na China, nos países do Oriente, aonde eles não leem o nosso alfabeto, o que vale lá é o número do CIF. Tem CIFs que são tão valorizados que pelo número dele ele recebe mais pela mercadoria do que o outro. Então, não adianta escrever lá, Carnes Blairo Maggi, Carnes Simone, Carnes Segui, para eles não adianta nada. É o número do CIF que tem. E isso dá a credibilidade ao produto, porque é o CIF, é o número que o Brasil dá para aquela empresa que ela se representa lá fora. Então, nós começamos então a separar, ver quais eram os problemas que nós tínhamos. Então, nós temos três frigoríficos que tiveram problemas mais sérios, que foram interditados, são três números de CIF e que imediatamente nós suspendemos as atividades. Eles foram suspensos, estão lacrados. Outros 18, completando 21 do total, foram suspensos os regimes de exportação para eles. Nós não estamos expedindo os certificados de exportação. Porém, eles estão aptos a trabalhar no mercado interno. E aí muitos nos perguntam, meus caros senadores, também cumprimentar a ministra Cátia Abreu, que chegou aqui com a gente, senadora, prazer em vê-la, senadora Glaze também. Então, nós começamos a identificar esse processo e dissemos o seguinte, 18 a gente suspende, 3 deles a gente cancela e lacra esses frigoríficos para eles trabalhar. Muitos começam a nos perguntar se isso não é um tratamento diferenciado, por que não para o mercado externo e por que sim para o mercado interno. É que nas denúncias que nós temos e que nós podemos aqui apresentar aos senhores, que foi relatado pela polícia, nenhum deles configura, com exceção de um, acho que um deles, não configura aqui produtos de qualidade do produto oferecido. E sim, problemas relacionados ao relacionamento dos fiscais com a empresa. Na grande maioria, é telefonema que foi dado, sugerindo alguma coisa, pedindo alguma coisa. Enfim, é um problema realmente de corrupção, de desvio de conduta, que levou com que essas empresas, que estão aí listadas nessas 18, pudessem ser processadas ou incomodadas. Então, como nós temos essa garantia, Rangel, nós entendemos o processo, dissemos que é melhor deixá-las abertas, que elas possam comercializar no mercado interno, mas suspendemos então as exportações. E por que essa diferenciação dos dois olhares nesse momento para o mesmo problema? É que na exportação, se nós não formos extremamente rápidos, sinceros e corretos no processo, e houver um embargo, dizia assim, olha, está embargado. Os senhores podem ter certeza que nós vamos gastar aí três, cinco anos para voltar a acessar esses mercados. Então, a preocupação nossa, e a ministra Cátia está aqui, que trabalhou muito nessa questão do mercado internacional, sabe o quanto, e as entidades que estão envolvidas, as pessoas que são ligadas nesse setor, sabem exatamente o quanto é difícil a gente passar por esses problemas. Senadora Anamélia, seja bem-vinda. Então, nós fizemos essa diferenciação, não porque o mercado externo ou o mercado interno sejam diferentes, é porque no mercado interno, nós com a nossa legislação, com a nossa caneta, com a nossa disposição, nós podemos intervir no momento em que quisermos, podemos suspender, podemos deixar produzir, podemos retirar os produtos do mercado, quer dizer, é um controle que está sob o nosso comando e não de fora. Então, eu gostaria de deixar explicada aqui a Comissão de Agricultura e também de Assuntos Econômicos, isso porque é a diferença do tratamento que nós estamos dando nesse momento. O tratamento para os clientes é o mesmo, a preocupação é da qualidade do produto. Então, nós suspendemos esses para as exportações e começamos a conversar com os países que haviam recebido cargas, produtos desses frigoríficos aí nos últimos dias. E eu gostaria, a título de informação, dizer aos senhores que dos três estabelecimentos que foram, que estão sob interdição, e nós já comunicamos os países, nós já comunicamos, estou aqui também dizendo isso aos senhores, porque a regra é total transparência. Doa onde doer, custe o que custar, mas nós não podemos deixar de ser transparentes. Então, dos três frigoríficos que foram embargados, nós temos aqui África do Sul, Antigua e Barbuda, Bahamas, Bahrein, Cuba, Egito, Filipinas, Gabão, Gana, Holanda, Hong Kong, México, Rússia, Suíça e Unidade Europeia. Então, desse total aqui, só quatro frigoríficos, só quatro CIFs mandaram mercadorias, alguma mercadoria para esses países nos últimos 60 dias. Dos 21 outros países que nós mandamos, são 32 países que nós mandamos mercadoria para eles nos últimos 60 dias. Então, eles também foram comunicados, receberam essa informação e qual que é a reação desses países. Aí eu gostaria de chamar um pouco a atenção também. E é natural, gente, é natural que os países, ao receberem a informação de que alguma coisa no país de origem desses produtos tem algum problema, a primeira reação que você tem que ter é de segurar. Você diz, opa, espera aí, vamos ver o que está acontecendo e depois a gente pode voltar a discutir a reabertura disso. Então, nós fizemos um comunicado geral a esses países e agora estamos recebendo individualmente, cada um deles fazendo seus questionamentos, quais são os problemas e nós estamos, então, informando também muito transparentemente o que aconteceu no Brasil, os casos que tem e como é que nós estamos resolvendo. Esperamos e trabalhamos muito para que fique restrito a essas 21 plantas, quer dizer, que o problema fica circunstanciado a isso e que o restante das empresas brasileiras continue exportando para todos os países que nós tínhamos até então. De todos os países que nós já conversamos, já está, vamos chamar assim, acertado, conversado, nós não teremos problemas além desses 21 que a gente tem. Hoje, preocupação que nós temos, China, Hong Kong, que são países que demandam muitos produtos brasileiros e que ainda não se posicionaram, não deram ainda uma posição firme para o Brasil, ok? Nós estamos com vocês nesse negócio. O que todos querem, e não poderia ser diferente, é que a autoridade brasileira garanta, garanta a eles a qualidade que está sendo feita aqui no Brasil nesse momento. Então, eu ontem conversei com a Argentina, o contraparte argentino está ok, conversei também com o Uruguai, com o Chile, outros países fora daqui também já se manifestaram, como o Japão nessa noite, também para nós, agora de manhã, aliás, para eles ontem e para nós essa noite, eles se manifestaram que não tomarão nenhuma atitude diferente daquela que o Brasil fez do autoembargo das 21 plantas. Então, nós estamos trabalhando nessa direção, tentando cercar o problema que nós temos aí, exatamente nesse ponto. Então, nós temos todas as informações, por exemplo, por que a planta A ou a planta B, ela foi colocada no rol das investigadas e, como disse assim, com exceção de uma dessas plantas que se buscou ou se achou problema de qualidade de produto, na maioria das outras é uma questão burocrática de conversa disso e daquilo. Eu quero voltar aqui a defender o que tenho feito nos últimos dias, defender o sistema brasileiro de controle, o sistema brasileiro que atesta todos esses produtos, quem conhece um frigorífico, quem já entrou num frigorífico, sabe o que eu estou dizendo, sabe o quanto esse nosso pessoal é chato nessa questão de qualidade, nessa questão de sanidade nos frigoríficos, nas grandes e tudo mais. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma mesmo de afirmar aqui perante a Comissão de Agricultura e de Assuntos Econômicos de que esse é um problema, o problema que aconteceu é um problema localizado, um problema pontual, um problema de desvio de conduta de servidores e que nós apoiamos a investigação da Polícia Federal desde que feita dentro dos critérios que devem ser feitas, que com técnicos, com todo mundo que conheça os regulamentos, conhece separar uma conversa do que eu acho que pode ser, do que efetivamente é. Então, senador Ivo Cassol, eu acho que a minha fala inicial seria nisso, até porque eu vim mais aqui, também comentava o senador Pedro Chaves, eu vim muito mais aqui para poder ouvir, ter o sentimento do Senado Federal a respeito desse assunto. Eu tenho certeza que os senhores estão sendo muito demandados, mas muito demandados nos seus estados para ter notícias para saber como as coisas estão andando. Por exemplo, ontem eu fui a Mato Grosso à noite e conversando com os produtores de suínos, o pessoal que abate suínos, o pessoal de bovinos também, e eles me diziam que o mercado está parado. Essa semana o comércio de boi não aconteceu, os grandes frigoríficos suspenderam as compras. Pessoal que comercializa suínos, sempre nas segundas-feiras é o momento em que mais comercialização de carne suína você tem no Brasil. Também não aconteceu transferindo isso para quinta-feira, quarta ou quinta-feira. Então, isso demonstra que o mercado está em espaço, está em passo, como é que chama? Espera, com passo de espera, esperando ver o que a China vai dizer, esperando o que Hong Kong vai dizer. Porque você imagina que um frigorífico que compra essa semana boi e não sabe para onde ele vai vender, é conveniente deixar os bois no passo mesmo, é mais barato deixá-lo lá, do que ficar conservando, que já começa com o tempo de validade dos produtos e tudo mais. Então, eu quero aqui finalizar a minha primeira intervenção, senador Cassol, senador Garibal, dizendo que preocupado eu estou, e muito preocupado, mas confiante de que a gente vai conseguir resolver os problemas com a compreensão dos países, que são os nossos compradores, porque eles a todo o tempo, a todo o tempo que levam produtos do Brasil, eles checam a nossa qualidade. Os produtos brasileiros não são embarcados só com o nosso conhecimento. Ao chegar na ponta final, chegar no destino, todos os países checam novamente a nossa qualidade, checam os nossos processos, os nossos procedimentos. Ninguém é comprador no Brasil sem mandar missão aqui, antes olhar, conhecer, saber como funcionam os nossos processos. Se os nossos processos burocráticos e papel, eles estão representados, estão sendo feitos lá na ponta, no dia a dia. Eu tenho certeza absoluta que... A gente fez um statement na hora de ser a declaração... É, fizemos hoje uma declaração na Organização Mundial do Comércio, em Genebra, foi, né? Em Genebra, onde todos os países participaram. O Brasil fez uma declaração. Essa declaração foi muito bem aceita, foi muito bem aceita pelos países que lá estão. Eu estou com ela aqui, não sei exatamente aonde, mas depois, numa dessas falas, eu vou poder ler essa declaração que o Brasil fez lá na Organização Mundial do Comércio. Então, eu quero agradecer o convite de estar aqui e a disposição de fazer a discussão com os senhores e, principalmente, levar sugestões sobre o problema que nós estamos vendo. Comentado também o senador Wellington Fagundes, de Mato Grosso, que está conosco aqui na comissão. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto